Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Saca Só, o seu portal de curiosidades na internet. E galera, hoje a gente vai trazer pra vocês um vídeo que com certeza você já viu algo aí na internet a respeito às famosas previsões dos Simpsons, né não Danilo? É isso aí Claudio, a gente vai falar dessas previsões que assustam muita gente. Se você nunca ouviu falar delas, fica aqui nesse vídeo porque você vai gostar muito desse tema de hoje. É isso aí galera, mas antes de a gente começar, já deixa aí seu like pra você não se esquecer, ok? Deixou? Agora sim, roda a vinheta. É isso aí galera, você com certeza já ouviu falar das previsões aí do desenho Simpsons, não é mesmo? É, tem gente que acha que é muita coincidência, né Danilo? Eu acho que é mais pra coincidência também, mas ó, cá entre nós eles acertam bastante, hein? E nós já vamos começar essa lista de hoje com um desenho acertando nada mais nada menos galera que o Nobel de Economia de 2016. Em um episódio exibido em 2010, o personagem Milhouse apostou em Bench Holmström como vencedor do Nobel de Economia. Seis anos depois, o economista de fato levou para casa a premiação. Aí Danilo, acertou na lata, na mosca quem ia ganhar o prêmio Nobel, é bastante bizarro, né? E já começamos com uma previsão aí, ou um chute, não sei, bem certeiro e que estava bem adiantado, hein? Seis anos antes do acontecimento. É, tem gente que vai falar assim que foi um chute, né? Igual falar que um atleta aí vai ganhar uma medalha de ouro, ele vai lá e ganha, né? É, pode ser que são muitos chutes e por isso eles acabam acertando, né? Mas agora o segundo acontecimento da nossa lista é, como muitos outros, um acontecimento político. É a crise financeira da Grécia. Olha aí, essa aí não foi tão direta assim no que estava acontecendo, mas falando que a Europa colocou a Grécia para venda no eBay. É, galera, quem não lembra, né? Depois ali das Olimpíadas ali naquele país, aquele problema financeiro muito forte na Grécia, pois é, o Simpsons acertou de novo. E, como sempre, né? Eles não só acertam as previsões, eles gostam de dar uma zoada ali também, né, Danilo? É isso aí, sempre tem que ter o alívio cômico que está presente no desenho inteiro, né? E a terceira previsão que foi acertada também na mosca foi a compra dos estúdios Fox pelo Walt Disney. Em uma cena do episódio When You Dish, Open Star, exibida em novembro de 1998, a fachada da Century Fox aparece com um letreiro informando que a empresa era uma divisão da Walt Disney. Após 20 anos, a Disney oficializou a incorporação dos estúdios Fox, passando a ser dona, inclusive, da franquia de animação. Tá aí, galera, mais uma previsão na mosca, hein? Essa era um pouco mais difícil acertar ainda, Danilo, uma empresa comprar outra e duas gigantes? Isso aí foi mais premeditado ainda, 20 anos antes do acontecimento. Era até de se esquecer que isso tinha passado no desenho, né? É verdade, Danilo, e levando-se em consideração 20 anos, não tinha nem como ter uma ideia de que isso podia acontecer ou não. Por que você acertar uma previsão de algum tema ali que tá em voga e que realmente pode ou não acontecer, pode até ser uma coincidência. Agora, pra imeditar algo 20 anos atrás, é bizarro. É, e dentro de tantas previsões, é lógico que ia aparecer um resultado de jogo de futebol, não é mesmo? Nem o fatídico 7x1 ficou de fora. No episódio You Don't Have to Live Like a Refree, exibido em março de 2014, um personagem inspirado em Neymar acaba machucado e sai do jogo, assim como de fato aconteceu com o jogador na partida contra a Colômbia, quando ele fraturou uma vértebra. Pelo menos na animação, o placar é menos cruel. O campeonato termina com a vitória da Alemanha sobre o Brasil por 2x0 e não por 7x1. Olha, pelo menos o desenho deixou de fora a humilhação, não é mesmo? É, Danilo, mas eu vou te falar, se acerta até o placar, aí, Danilo, eu vou te falar, ia ser coisa de outro mundo, aí com certeza eu ia acreditar nessas previsões. É mesmo, Cláudio, se eles acertassem o placar, eu ia ficar esperando uma previsão do número da Mega Sena aí, né? É, se apostar em vários jogos, acertar algum, ainda vai agora acertar o jogo do Brasil na Copa do Mundo e um placar elástico desse. Ainda bem que não acertaram na mosca, a gente ainda fica aqui com a puguinha atrás da orelha, não sabe se é coincidência ou se é previsão, né? E pra finalizar, a nossa lista de hoje, a nossa quinta previsão também é fantástica. O desenho acertou nada mais, nada menos que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A vitória de Donald Trump nas unas americanas foi anunciada pelos Simpsons 21 anos atrás. Em março de 2000, um ano após o bilionário manifestar pela primeira vez o desejo de concorrer à presidência, foi ao ar o episódio Bar to the Future, em que uma Lisa Simpson adulta assume a presidência do país do ano de 2030, herdando uma enorme dívida contraída por Trump no mandato anterior. É, Danilo, olha aí, mais uma de 20 anos e acerta o presidente dos Estados Unidos. Esse desenho não é mole, não. É, Claudio, você viu que eles quase acertaram os anos do mandato do Trump também, né? Porque a Lisa tá assumindo em 2030 e não tá muito longe do que a gente tá agora. É, além de acertar o presidente, quase que acerta a data certinha. É, apesar das datas, eles acertaram os finalmentes do mandato do Trump, que não foi lá essas coisas, né? É isso aí, pessoal. Essas foram as 5 previsões de hoje. Lembrando que os Simpsons, ó, tem várias previsões aí lançadas, acertaram muitas. Fiquem espertos que ainda vem a parte 2 desse vídeo, porque as previsões dos Simpsons merecem, né, Danilo? É, essas previsões aí não são qualquer coisa, não. Elas são bem famosas e costumam ser bem assertivas. E não para por aí, não, porque o desenho ainda tá rolando, ainda tá sendo produzido, então pode esperar que venha mais previsão por aí. Com certeza, lá na frente 2030, a gente vai tá vendo o Simpsons acertar previsões de hoje. É isso aí, se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, conta aí pra gente nos comentários se você lembra de alguma outra previsão que eles fizeram e segue a gente nas nossas outras redes sociais, fala pra eles, Claudio. É isso aí, galera. Você que curte o canal, saca só, segue a gente lá no Instagram, no TikTok e no Quai, com o mesmo perfil, galera, arroba saca só oficial. Dá essa força pra gente, valeu? Até o próximo. Abraço. Te vejo no próximo vídeo.